Muito bem, vídeos da aula 12. Lançamento horizontal, oblico, polia, essas coisas bacanas. Número 1 diz, a bola é lançada para cima num ângulo que forma 60 com a horizontal. Se tem ângulo com a horizontal, lançamento oblico. O que é isso aqui, né? Esse vetorão aqui. Vamos botar azul para ficar mais bonito. Esse vetorão é o vetor velocidade inicial da bolinha. Olha, sabe-se que a velocidade na altura máxima é 20 metros por segundo. Aqui está o x, o y e o z do exercício. Ele pede a velocidade de lançamento. Quer dizer, a pergunta do exercício é a velocidade inicial, é aquela velocidade ali que a gente quer saber. O que a gente estudou? A bolinha sobe no lançamento oblico, a trajetória é uma trajetória parabólica. Nesse ponto aqui, quantas velocidades a bolinha tem, troca a cor, somente uma velocidade. Nesse ponto aqui, a velocidade da bolinha é apenas a velocidade do eixo x, que se mantém constante. O que a gente sabe? Que a velocidade x no eixo x nada mais é do que a velocidade inicial, vezes o, vezes o, cosseno do ângulo de tiro. A velocidade x é a da altura máxima, que vale 20. A velocidade inicial a gente quer saber. Qual é o cosseno de 60? 1,5. Então a velocidade inicial com que essa bolinha foi lançada é 40 metros por segundo. A barbada. A 2. No ponto mais alto alcançado pela pedra, o módulo de sua aceleração é zero. Não, né pessoal? Quem quer a aceleração no lançamento oblico? A gravidade, quando que ela é zero? Nunca. Velocidade zero? Não. Por que que na altura máxima a velocidade não é zero? Porque sempre existe a velocidade x. Não confunda lançamento oblico com queda livre. A aceleração atinge o mínimo, mas não é zero. A aceleração é constante, que é a gravidade. D. Velocidade atinge o mínimo, mas não é zero. Aí sim. Por que que a velocidade atinge o mínimo? Porque em qualquer ponto que tu pensar, vou usar o desenho da parábola aqui que eu já tenho aqui em cima. Em qualquer ponto que eu pegar aqui, quantas velocidades eu tenho? Duas. Eu tenho a velocidade pra cima, que é a velocidade y nesse ponto, e eu vou ter a velocidade x, que é pra cá, que é sempre a mesma. Ficou bem poluído, mas tudo bem. Conforme eu for subindo, essa velocidade y vai diminuindo, mas a velocidade x nunca deixa de existir. Então, eu posso e devo dizer que na altura máxima do lançamento oblico, a velocidade é mínima. Ela atinge o mínimo, mas ela nunca é zero, porque sempre existirá a velocidade no eixo x. A3 diz, o movimento de um projétil lançado oblicamente pra cima é... Bom, conforme tu vai subindo, a velocidade vai diminuindo, a velocidade como um todo, por causa da diminuição do y. Então, ele é retardado somente até o vértice da parábola. Retardado até o vértice, acelerado do vértice até o final, até o chão. Beleza? Vou limpar aqui e vamos já fazer a 4, então, aproveitando os vídeos aí. Pode ser a 4 e a 5. Bom, essa aqui num dia ensolarado de sol a pique, tu quer o gráfico da velocidade da sombra da bola. O que que tu tem que imaginar? Tu tem, né, uma bola descrevendo um lançamento oblico, ela descreve uma parábola, e aí tu colocou uma fonte de luz, colocou uma fonte de luz que gera a luz de cima pra baixo, que é o sol a pique. E aí, tu quer fazer o gráfico da sombra da bola. Onde é que vai estar a sombra da bola? A sombra da bola vai estar aqui no chão. Então, o que que a sombra da bola vai fazer? A sombra da bola vai se movimentar no eixo x. O que que a gente sabe? Que a velocidade x é uma velocidade constante, é um m, r, u. Então, se ele quer a velocidade da sombra da bola na horizontal, no solo, letra E, gráfico de m, r, u, velocidade constante. E a número 5, e a número 5, ah, tem a 5 e a 6 aqui, Jesus, vamos, ai, cara, muito bem, beleza, a 5, tu lança com uma velocidade inicial de 100, formando com horizontal um ângulo de 30, a altura máxima atingida é, bom, essa tem que fazer todo o cálculo, olha só, então, esse vetor é o vetor velocidade inicial, o que que tu faz? Pam, 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 o que que isso aqui vira? Ah, vira nada, né? Vou apagar, tá, pessoal? Vou apagar porque ficou, pensa numa coisa horrível. Então, pam, 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 vira isso aqui, né? O que que é isso aqui? É o vetor velocidade inicial no eixo y. O que eu te expliquei? Quando você tem esse vetor aqui, VOY, vou até fazer aqui do lado. Isso aqui vira queda livre. No momento que você encontra o VOY, é como se você estivesse atirando a bolinha na vertical. O que é o VOY? É o VO vezes o seno do ângulo de tiro. Qual é a velocidade inicial do lançamento? 100 metros por segundo. O ângulo é 30. Qual é o seno de 30? 1,5. Então, a velocidade inicial Y é 50 metros por segundo. E aí, olha a barbada aqui, galera. Se você pegar um corpo e lançar ele na queda livre com uma velocidade inicial de 50, troca a cor para ficar legal, qual é o tempo de subida? 5 segundos. Você aplica as leis da queda livre. Ele vai levar 5 segundos para subir. Aí, você quer saber a altura. ΔH igual a VOT menos, porque está subindo, GT² sobre 2. Só que esse VO aqui tem que ser o VOY, porque é somente a componente Y que nos interessa. Então, o ΔH será igual... Qual é a velocidade inicial Y? 50. Qual é o tempo de subida? 5. menos a gravidade, que é 10, vezes 5², vezes 5², sobre 2. Isso aqui vai dar que o ΔH é 250 menos 125. Vai dar que a altura máxima que a bolinha sobe é 125 metros. Letra C. Beleza? E, na última, aqui, nós temos a número 6. Número 6 é uma questão teórica, legalzinha. Vou limpar aqui, tirar a poluição. O que ele quer nessa número 6? Despreze a resistência do ar, né? Uma bala é disparada, forma um ângulo com a horizontal. Lançamento oblíquo de novo. Analisando o vetor componente horizontal da velocidade. Essa é barbada. Quem que é a componente horizontal? A componente horizontal é o Vx. O que o Vx é? O Vx é um MRU. Então, a velocidade é constante em módulo, direção em sentido. Letra E. Valeu?